Uma casa sem vizinhos e com uma vista panorâmica para a mata e para o horizonte. Essa é a Casa Jolie, um projeto que contempla fluidez e amplitude. Esse projeto foi um dos mais importantes para a gente e um dos mais legais de se fazer porque a gente começou com a proposta de fazer uma casa para um casal sem filhos, jovens e que futuramente iriam expandir a família. Mas aí, no meio do caminho, veio uma surpresinha e a gente teve que alterar um pouquinho o projeto. Então, essa casa foi o resultado de uma parceria muito próxima entre nós dois e eles dois. O nosso primeiro desafio para ele, que na verdade era uma coisa muito boa, é que, como o Panessa falou, ela não tem vizinho em nenhum lado. Então, a gente ficava com uma vista incrível de praticamente 250 graus e com uma orientação excelente para a leste e para a norte. O segundo desafio para a gente foi trabalhar com o terreno mais inclinado que a gente já teve. Ele tem ao todo 13 metros de caimento entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Isso daí é um edifício de quatro andares. Mas, antes da gente começar, para a gente começar 2023 com o pé direito, já deixa o seu like e se inscreve no canal porque esse ano a gente vai fazer um monte de vídeo como esse. Tá certo? Então, deixa o seu like, se inscreve e vamos para o vídeo. A planta dessa casa é a mais linear que a gente já fez, com todos os ambientes sendo expostos um depois do outro. Isso para a gente poder aproveitar da melhor forma possível o caimento do terreno, para que a gente não precisasse movimentar muito a terra nem fazer grandes muros de arrimo. Essa distribuição linearizada permitiu que a gente aproveitasse a vista a partir de diversos ambientes dessa casa. Isso tudo foi possível porque o terreno conta com uma grande largura na sua frente. E o resultado foi uma casa bem comprida, com uma fachada que apresenta a sua imponência de forma bem horizontalizada. Trabalhamos a largura da casa para avançar o menos possível no terreno, mantendo uma menor diferença entre os níveis, para movimentarmos o menos possível o terreno. Para isso acontecer, os nossos clientes tiveram que ser bastante abertos para a gente poder passar alguns ambientes da casa para a parte de baixo, como a área gourmet, o escritório e a área de serviço. Ali embaixo, também criamos um jardim de sombra, com algumas forrações de plantas resistentes a essa condição. A área gourmet, que fica ali embaixo, escondidinha, também dá acesso ao deck da jacuzzi, da onde a gente vai poder apreciar a vista panorâmica da mata. Voltando para cima, podemos acessar a casa através de um deck superior, que funciona como uma extensão livre e multifuncional da sala, com um simples anteparo de metal para proteção solar. Então, vamos para a parte de fora da casa, a dita parte térrea ali, no nível da rua, na fachada principal. A partir dali, toda a parte de baixo da casa fica escondida, parece que é só uma casa térrea. Temos a opção de acessar toda essa parte de baixo, através de uma escada lateral. Ao seguirmos em frente, somos levemente protegidos por um pergolado e podemos entrar pela porta principal, um arranjo em madeira e vidro. E para marcar e dar ainda mais um charme para essa fachada, a gente colocou alguns grandes degraus de madeira bem embaixo da porta. Quando entramos na casa, logo nos abrimos a visão panorâmica da mata, que conseguimos com as grandes aberturas, tanto na frente da sala, quanto pela lateral. A cozinha, totalmente integrada com a sala, como se fosse uma ampliação dela, reforça ainda mais a amplitude dessa parte social. E as varandas são, por sua vez, um convite à contemplação da paisagem enquanto sentimos o ar fresco. Seguindo para a área íntima, temos dois quartos com vista para a mata, antes de chegarmos na suíte master, através de um corredor comprido. Esse corredor tem três funções nessa casa. A primeira é permitir essa linearização dos ambientes da casa, que não seria possível sem ele. A segunda é servir como uma pequena galeria de arte, já que eles gostam tanto de quadros. E a terceira função desse corredor é servir como um bolsão térmico entre a parede oeste da casa, a fachada principal, que pega a maior incidência solar, e por isso é a mais quente, e os quartos. Desse jeito a gente consegue deixar os três quartos muito mais frescos. Na suíte master, assim como na sala, também utilizamos a abertura frontal e a abertura lateral. Atendendo a pedido dos clientes de ter uma varanda na suíte master, criamos uma pequena varanda. Ela não poderia se estender muito, não poderia ser uma varanda gigantesca, para a gente não consumir muita área. Então, a gente acomodou ela gentilmente entre o quarto e o banheiro. Dessa forma, surgiu esse espaço que é perfeito para um café da manhã aconchegante com aquela vista que é incrível. A sutileza e a leveza dos materiais que utilizamos mostram que a extravagância é dispensável quando criamos espaços nos quais é possível viver o que mais importa. Família reunida na sala, brisa suave no rosto, descanso paramente, com uma paisagem que faz com que a liberdade, o infinito e o eterno estejam mais próximos de nós. Essa casa já teve sua construção iniciada, ela está próxima de ter a sua primeira laje concretada, e se você quiser acompanhar o desenrolar dessa história, por favor, segue a gente lá no Insta, que a gente está sempre postando alguma coisinha dela. E, se você gostou desse vídeo, se você gosta do nosso canal, se inscreve para continuar acompanhando a gente. Então, até a próxima!